O Cristóvão, meu povo de Feira de Santana, da internet, eu tô aqui, aqui nessa rua aqui, ó, que é uma rua que o povo da Asa Branca, da Pompalona, quer calçar. Eu quero louvar a Deus pela vida do prefeito Colbert Martins, que eu quero lutar pra essa rua aqui, ó, essa rua aqui, é um sonho dos moradores do bairro da Pompalona, que o povo tá... Obrigado.